Este conteúdo é livre para todas as idades. Tá muito frio. Tá muito frio. E mesmo aqui sendo um ambiente muito mais quente, eu ainda assim tô com várias blusas. Eu só tô falando tudo isso porque eu não tinha ideia do que falar na abertura do Oakley de hoje. Vamos lá, de Ted Adams e Santi Pérez, nós temos Diablo House nº1, da IDW. Sério, gente, salvem as florestas. De Don Hartfield, Richard Reiner e Lennon Carvalho, da Red 5 Comics, nós temos The Rift nº3. E nessa edição tem aparecido mais buracos, mais portais de espaço-tempo. E a situação vai se complicar. É bem legal, viu? Recomendo. De Olegio Kunev na Arte Ventieri, nos roteiros nós temos Pestilence nº1, da Aftershock. Sim, vocês repararam, IDW, Red 5, Aftershock, editoras menores estão trazendo ideias muito interessantes ultimamente. Essa revista é basicamente na Idade Média, envolve o Vaticano e zumbis. A Pestilência é zumbi. E o destaque vai para a arte. É uma arte bem suja, sabe? Você percebe a sujeira da época. De Eric Reisseter, Raul Alain e Patricia Martin, nós temos Secret Weapons nº1, da Valiant. O novo arco, o novo evento da Valiant está começando em que aqueles que não tinham sido selecionados para o projeto dos Harbingers, agora estão sendo caçados e precisam ser salvos. São pessoas que têm poderes, mas não são grandes poderes. Por exemplo, a menina que conversa com pássaros. O legal da Valiant, já deixa eu falar. A Valiant, ela é muito inteligente. Por quê? É um universo bacana, são personagens interessantes. Mas, se você pegar agora Secret Weapons, você vai entender. Porque eles dão uma explicada. Ah, eu quero ler Ex-O-Man Award. Você vai entender. Ah, eu quero ler Bloodshot's Day Off. Você vai ler Bloodshot's Day Off. Você vai entender. De Doug Wagner e Daniel Hilliard, The Image. Nós temos Plastic nº1. E que jibi divertido, que jibi bacana. É sobre um cara que era agente da CIA. E aí ele sumiu do mapa. E mexeram com a namorada dele, tá? E aí ele encheu os caras de porrada. Esses caras eram ligados à máfia. E agora o mafioso fala. Olha, se você trabalha pra mim, eu não machuco a sua namorada. Qual é o grande lance? A namorada dele é uma boneca inflada. Daí o nome Plastic. Plastic é bem interessante. O desenho te deixa entender tudo o que está acontecendo. Sem problema nenhum. Mas que é suspense da namorada. Porque você só vê o mamão. O ombro. É uma proposta divertida. Claro que perfeita já pra virar um filme. Pra virar uma série. Porque agora quase todo jibi novo é lançado pensando nisso. Mas principalmente é um jibi bem divertido. É uma proposta diferente ainda. De plastic. E a Image, aliás, está com um lance muito diferenciado. Se eu falei de Aftershock, IDW, Red 5, até da Valiant. É porque a Image Comics abriu esse caminho como uma, podemos dizer, nova virtue. Diablo House, The Rift, Best Lens, Secret Weapons. E, eu quase esqueci. E, por último, Plastic. São cinco jibis que você deve conferir. Tanto que estão fora da linha Marvel e DC. Deixe seu comentário. Assina o canal. Aliás, o próximo programa, pelas minhas contas, é o de número 40. Então, eu vou falar da história de publicação de algum personagem ou equipe. Deixe aí, nos comentários, o que você gostaria de ver no próximo Okili. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.